Ia Vikeke, Mota, Luga, Asa, Suku, Umayen, Leten, Amecara Catete, Umayen, Leten, Posto Administrativo Vikeke, Vila, Ameaça, Comunidade, Nihela, Faten. A habitante Armindo da Costa, o seu ministério relevante, Atuhari, Barazem, Bamota, Luga, Asa, O devita inundação, Wengira, Udan, Armindo, da Costa, Hateten. Cada tina sempre acontece inundação, Halobê, Tama, Comunidade, Nihuma, Tam, Bamota, Refere, La Iha, Barazen. Minha, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL